aqui hoje eu vou girar uma fruta para um amigo meu que começou a jogar agora, tipo, não começou a jogar, mas ele perdeu a conta dele eu vou girar, vou, acabou os meninos aqui que eu acabei de girar e o meu amigo me deu a dó, a dó, falei errado ele desumiu, ele comprou a búsa, aí veio terremoto, ele me deu, né? nem foi obrigado a me dar, né? falta dois minutos, gente, falta dois minutos, ó gente, tem uma menina de palco, o dele falta um minuto eu mudei, eu mudei, eu tava com o soco da perna, o cheio da perna, eu peguei no, não, o cheio de raio pode matar, ó deixa eu tentar te matar eu vou mostrar um negócio aqui pra vocês lá naquele, lá naquela, depois eu vou mostrar uma trilha pra vocês, tipo, pra pegar item drop, tipo, você tá muito bonito, dá mais resistência eu vou mostrar um negócio aqui, ó, eu vou mostrar um negócio aqui, ó, a menina pegou a corte, ó galera, eu tenho uma maldição com a tal da bomba, entendeu? eu tenho uma maldição com a tal da bomba, entendeu? não, coloca a hashtag Buda, hashtag Buda, 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 Buda vai, galera, qual que deu parte? oxê, oxê peraí, gente, pera, 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 pera falta zero minuto ainda, esse jogo me odeia vou girar depois da outra coisa opa, dá um forte aqui, ó peraí olha o que eu vou fazer com ela, vai dar pra um pobre que não tem pega o Davi gente, ele é desumilde o que é mesmo? ó, o Davi tá caindo veio a... vem a do corte, gente o que eu falei, pega a do corte vem a do corte, gente o que eu falei, minha vez, hein vai agora a vez dele pera ó eu vou dar corte pra ele, gente porque a corte é da mola que ele guarda a mola aí eu vou dar a fruta do corte eu sei, gente rapaziadinha, eu dei um corte aqui, rapaziada por causa que demorou mas olha ele aqui, ó aqui, ó, pega aqui, Davi, ó Davi, aqui, ó eu vou dar o cara pra você não pega, pega aqui ele comer a mola, a mola é melhor é, é, guarda essa aqui, Davi, ó eu vou dropar aqui no que eu sei, a perda da mola tem que armazenar, ele não sabe ler não dá aí é, velho, velho dá a mola pra ele dá a mola pra ele rapaziadinha, esse foi o vídeo falou falou